Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar pra vocês os meus 10 produtos favoritos de 3 a 6 meses. Os produtos que eu mais usei e os que eu acho que são essenciais para facilitar muito sua vida como mamãe ou papai. Eu tentei fazer uma lista de décimo a primeiro lugar, sendo que o décimo seria o menos importante e o primeiro seria o mais importante, mas eu definitivamente não consegui porque todos os itens que eu vou citar aqui agora são de extrema importância ou me ajudam muito no dia a dia, então não teremos um grau de importância. Mas eu vou começar do décimo lugar, que são os mordedores, porque nessa fase os dentinhos começam a nascer, os dentinhos da Melanie começaram a nascer com 4 meses, os meus começaram a nascer com 3 meses, do meu irmão também, então foi muito cedo, e o dela começou aos 4 meses. Então desde os 3 meses e meio mais ou menos que ela já começou a pegar as coisas e morder muito. E o favorito dela, tem dois, tem dois favoritos. Um é a Sophie, que é essa girafinha que é super famosa, né, mas a gente tem que tomar muito cuidado porque ela pode dar mofo. Então se ela ficar molhada por dentro, ela pode mofar. E só tem como a gente descobrir que ela tá mofada, ou pelo cheiro, que ela tem um buraquinho aqui, então você consegue sentir o cheiro de mofo e essa não tá com cheiro de mofo nenhum, ou se você abrir e ver se tá mofada por dentro. No caso, não vou fazer isso, mas pelo cheiro eu sei que não tá mofado. Então essa é a favorita, quer dizer, dos dois, né. Essa é a primeira, e depois tem esse bichinho aqui, que eu... Não, minha sogra comprou, na verdade, no Walmart, e ela ama. Aí tem um ordedor aqui embaixo, ele faz barulhinho, e ele tem tipo uma textura assim, mais durinha nas orelhas. Essa é a parte do mordedor, mas a parte que ela mais gosta mesmo é essa daqui, que é onde você pode pendurar no carrinho, em algum brinquedo, e essa é a parte que ela gosta de morder, tá. Ela fica o dia inteiro com isso na boca. Número 9 são os livros multissensoriais. Então eu peguei um aqui, na verdade esse não é o preferido dela, ela tem um outro que ela gosta mais, mas eu não consegui encontrar, tem algum lugar pela casa que eu não consegui achar, mas é basicamente a mesma coisa. Então é um livrinho que você tem várias texturas aqui dentro, então tem aqui as cores, né, esse é de frutas, e aí você tem várias texturas, aqui tem uma folhinha, mas ela nem se dá um trabalho de abrir as páginas, ela gosta mesmo é de ficar mordendo essa parte aqui, então tem tipo um mordedorzinho assim na ponta, então ela fica mordendo, e esse é bom que eu consigo pendurar no carrinho, qualquer lugar que eu vou, eu levo. O outro não consegui achar, mas é igual, só que a diferença é que tem dois mordedores, um em cada ponta. Então acho que é por isso que ela gosta mais, tem mais opções de lugares pra morder. Ela também gosta de morder essa parte aqui, ela gosta de morder as partes mais estranhas dos brinquedos. Em oitavo lugar são os brinquedinhos e livros do banho. Então agora ela já tá numa fase que quando eu dou banho nela, na banheira, né, porque antes eu dava banho nela junto comigo, e aí não dava pra brincar, porque eu simplesmente dava banho nela e o Steve pegava. Então agora como ela tá na banheira, ela voltou a gostar de tomar banho na banheira, eu consigo brincar com ela. Então eu comprei uns livrinhos na Dollar Tree, custou um dólar cada livrinho desse. Eu já comprei quatro, é que eu só achei quatro, na verdade, senão eu teria comprado mais. Então eu comprei o da Moana, o Frozen, do Ursinho Poo e do Rei Leão, que eram os que tinham disponíveis. E ela ama ficar pegando o livrinho, ele é macio, sabe? E ele é a prova d'água. Então ela brinca, ela morde, ela ama. A historinha ela não se importa muito, mas ela gosta de morder o livrinho, e ela adora brincar com os bichinhos que ela tem. Você consegue colocar água dentro e você aperta, e aí sai água pela boca, pelo bico, né? Ela ama, gente. Ela ama esses bichinhos, e se eu deixar ela 30 minutos ali na banheira brincando, ela fica apaixonada. Sétimo lugar, o tapetinho, que eu comprei pra ela no Amazon. Esses do banho, os bichinhos, eu não lembro onde que eu achei, porque tava na lista do chá de... Do chá de bebê? É, na lista do chá de bebê. Então eu não me lembro, mas provavelmente tem no Walmart, tem no Amazon, nesses sites assim, que tem coisas variadas, com certeza tem. E o tapete, que tá em sétimo lugar, eu comprei no Amazon, e ele é muito bom, porque eu consigo colocar, agora ela já tá se movendo mais, girando, e consegue mudar de lugar, né? Porque antes ela ficava paradinha. Mas agora ela já tá se movendo muito rápido, ela vai girando assim, e chega lá do outro lado da sala. E esse tapete ele é bem grande, então eu consigo colocar os brinquedinhos dela ali, eu sei que ela tá segura, porque o tapete ele é bem macio, ela não vai bater a cabeça nem nada, e óbvio que eu fico de olho, mas é ótimo pra ela poder brincar no chão, e desenvolver a habilidade de rolar. Em sexto lugar, tem dois itens que são muito parecidos, um pra quando ela é um pouquinho menor, então até os cinco meses e meio, mais ou menos, ela não conseguia sentar ainda, então eu usava muito esse balancer, que eu não sei como chama em português, talvez cadeirinha de balanço, alguma coisa assim, ela gosta, ela fica super confortável nessa cadeirinha, inclusive ela adora mamar nessa cadeirinha, e eu sei que ela tá super relaxada, porque ela mama e apaga. Ela tem também a opção de vibração, que eu não uso sempre, mas ela também gosta, sempre quando eu ligo ela fica... Então esse é o primeiro, e por cinco meses e meio em diante, ela começou a querer ficar sentada, ela ficava agoniada de ficar deitada, então eu comprei essa outra cadeirinha, que é pra ela ficar mais sentadinha, e ela ama, então eu coloco em cima do sofá, do meu lado, e aí dou uns brinquedinhos pra ela, em cima da bandejinha, e ela fica brincando, e ama, ela ama ficar sentadinha, agora ela se acha adulta, gente grande. Em quinto lugar, eu vou colocar o canguru e o sling, tem gente que prefere sling, tem gente que prefere o canguru, eu prefiro o canguru, porque eu acho ele mais prático de colocar, do que o sling, que você tem que colocar, e coloca pra frente, aí amarra atrás, aí coloca o bebê dentro, eu acho muito complicado, hoje de manhã, inclusive, eu usei o sling, porque o meu canguru tava dentro do carro, porque sempre quando eu vou sair de casa, sempre, eu levo o canguru, porque é prático, eu consigo andar com ela ali, no meu colo, ela fica calma, ela gosta de ficar, é, juntinho assim, ela se sente protegida, então eu gosto muito de usar o canguru, toda vez que eu saio de casa eu levo, só que, a gente não tá saindo de casa agora, porque tá todo mundo de quarentena, então eu não tô usando tanto, tanto é que ficou dentro do carro, e eu tive que usar o sling hoje de manhã, que eu fui dar uma voltinha com os cachorros aqui do lado, e ela foi junto comigo. Em quarto lugar, tá a maquininha de fazer barulho, aqui chama White Noise Machine, então é uma maquininha que faz vários barulhos, tem barulho de água, tem barulho de chuva, de natureza, de chiado, do coração batendo, então o bebê fica calmo com esses barulhos, eles gostam desses barulhos, e eu coloquei pra ele ligar toda noite, às 10 horas da noite, e desligar 8 ou 9 horas da manhã, então ele já liga automático, não tem essa de eu esquecer de ligar, já tá sempre programado pra tá ligado, e é uma das coisas que eu usei na rotina do sono dela, que funcionou muito bem, e ela dorme a noite inteira, então eu acho que essa maquininha de fazer o barulho, foi essencial, eu não vivo sem, inclusive quando a gente viajou pra Michigan, eu não levei, mas eu vi que ela tava meio agitada assim pra dormir, eu peguei meu celular, coloquei um vídeo de barulho, eu sempre deixo barulho de chuva, aí eu peguei e coloquei um barulho de chuva no Spotify, na verdade, e deixei a noite inteira do lado do berço dela, do bercinho dela, que ela tava assim, do lado da cama, e ela dormiu, então, é muito, muito bom. Em terceiro lugar, eu vou colocar a banheira dela, gente, essa banheira é da Skip Hop, e ela é muito, muito boa, porque ela tem pras três etapas, ela tem pro recém-nascido, então você coloca essa redinha, encaixa, e o recém-nascido fica todo deitado na redinha, super confortável, ela amava, só que depois ela começou a ficar com medo de água, e eu comecei a dar banho nela junto comigo, mas a princípio ela amava, e quando eles vão ficando um pouquinho maiores, aí você tira desse primeiro encaixe, e coloca no segundo, que é o que ela tá agora, e aí eles ficam mais sentadinhos, e tem como eles brincarem, bater a perna, é muito legal, e aí de seis meses em diante, você já tira totalmente essa redinha, e fica só a banheira livre, pra eles sentarem, e conseguirem brincar, eu ainda não tirei totalmente a redinha, porque eu gosto da segurança que tem, sabe, eu gosto dela ficar ali sentadinha, confortável, mas provavelmente daqui a um mês, eu vou ter que tirar, porque ela vai estar grande demais, pra ficar sentada na redinha, mas gente, eu amo, 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 essa banheira, é da Skip Hop, em segundo lugar, tem o travesseirinho dela, que está aqui com o meu roupão, esse travesseiro eu uso desde que ela nasceu, porque eu tinha muito medo, que ela ficasse com a cabeça achatada, e esse travesseiro, ele é espet... tem outro aqui, calma aí, até eu consegui chegar no travesseiro, é esse aqui, esse travesseiro, ele tem esse buraquinho, então ele ajuda a fazer o formato da cabeça ficar redondo, tem os dois lados, mas esse lado, o tecido é meio áspero, então o ideal é que eu use desse lado aqui, só que o cabelo da Melanie, é muito longo, e ele é muito, muito, muito fino, então estava quebrando o cabelo dela todo, por causa do material, não que o material seja ruim, mas é porque qualquer material quebrava o cabelo dela, e aí eu tive a ideia de colocar o meu roupão, esse roupão é de seda, vem de Natal do Steve, inclusive, e aí quando eu coloquei o roupão, meus problemas acabaram, porque o cabelo dela parou de quebrar, e aí começou a nascer mesmo, onde estava um buraco assim, começou a nascer cabelo, parou de embolar o cabelo dela, que ficava em volta, que ficava todo embolado, e era muito difícil de desembaraçar, então eu falei, bom, então eu vou comprar uma fronha de seda, e aí eu comprei essa fronha de seda, mas essa seda não é tão boa quanto essa, então eu continuo usando o meu roupão, para ela dormir, inclusive eu acabei de ver que, que ela já está deitada sem o travesseiro dela, porque eu peguei, eu vou colocar lá de volta, e em primeiro lugar está a babá eletrônica, gente, eu não citei a babá eletrônica no meu vídeo, de produtos preferidos, de recém-nascido, porque eu não estava usando, ela dormia aqui no quarto com a gente, até os três meses ela dormia aqui no quarto, e quando ela completou três meses, eu passei ela para o quarto dela, e aí eu comecei a usar a babá eletrônica, gente, isso aqui é incrível, é muito bom, e não foi caro, se eu não me engano custa 50 dólares, comprei no Amazon, e aí fica ali do lado, bem ali do lado, da cama, e eu consigo ver, tem a visão noturna, tá vendo? Então eu consigo ver ela a noite inteira, e também tem o volume, então eu consigo escutar se ela chorar, apesar que ela nunca chora, ela acorda e continua no berço, de boa, brincando, esperando a gente ir lá pegar ela de manhã, então eu nunca sei a hora que ela acordou, eu imagino que ela acorde por volta de umas 7, meia, 8 horas, no máximo 8 e meia, e aí quando dá 8, 8 e meia, a gente vai lá e pega ela, mas, número um, com certeza, eu não vi o senso aqui, teve um dia que eu esqueci, eu levei lá para a sala, e aí eu esqueci de pegar, e aí quando eu fui dormir, eu, mas, cadê o monitor? Aí eu estive, ah, não, deixa, depois você pega, não, não posso dormir, sem ver ela aqui do meu ladinho, a gente fica preocupado, né, ah, mas, enfim, nunca aconteceu nada, e ela é super tranquila, mas, eu gosto de ter isso aqui do meu ladinho, como, um, uma segurança, mais para mim, do que para ela, sabe, então, com certeza, número um, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo os links dos produtos que eu tenho, caso você tenha interesse em comprar, as lojas são aqui dos Estados Unidos, mas se você morar no Brasil, eu tenho também um serviço de redirecionamento de compras, eu vou deixar o telefone da Tugobox aqui para vocês, que é a minha empresa de redirecionamento, e vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, para pedir algum orçamento, caso vocês precisem, tá bom? Um beijo para vocês, não esquece de se inscrever aqui no canal, e de deixar seu like. E aí E aí E aí E aí E aí